Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O material apreendido em 16 pontos de São Paulo e Aracatuba e os três presos foram levados para a Polícia Federal. A Força-Tarefa da Lava Jato acusa o ex-presidente do Grupo Estre, Wilson Quintela Filho, o executivo Antônio Cange e o advogado Mauro Moraes de quatro crimes. Corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E a conclusão dos investigadores é que os três se uniram para desviar e lavar dinheiro da Petrobras. O esquema funcionaria assim. A Transpetro, braço da Petrobras, fechou 36 contratos de mais de 680 milhões de reais com a Estre, que se define como a maior empresa de serviços ambientais do país. A Estre, por sua vez, teria feito contratos fictícios com um escritório de advocacia, que lavava o dinheiro, ficava com uma parte e repassava a outra parte a Sérgio Machado, que presidiu a Transpetro por 11 anos. No fim, ainda segundo a força-tarefa, Machado repassava uma parte da propina a caciques do MDB e embolsava a outra parte. Os dias passam, mas a dor não. O corpo de quem espera notícias dá sinais de cansaço. Não dá fome, não dá sono. É uma coisa horrível, entendeu? Mas a gente tem que manter de pé, tem que tomar água, comer o que der, comer um biscoitinho, vai ter força para esperar o que Deus tem para dar para nós. Dezenas de psicólogos estão em Brumadinho para atender parentes e amigos de quem foi atingido pela tragédia. Após o choque inicial, eles agora convivem com a insônia e falta de apetite, consequências da ansiedade e angústia por alguma notícia. O psicólogo especialista em desastres diz que o momento agora é dos profissionais ouvirem as famílias. O remédio é alguém que acolhe o seu desabafo. O desabafo em si, ele não é exatamente o remédio, mas alguém acolheu, alguém esteve próximo, alguém ouve uma ponte entre você e uma outra pessoa. Isso traz algum nível de apaziguamento. Eu não estou só. Na Saara, o maior mercado popular do Rio de Janeiro, o ano começou com muito movimento. Uma boa fase que vem desde o ano passado. No Natal, as vendas cresceram 10%. Com esse desempenho, praticamente, não existe loja fechada na região. Das 800 lojas, pelo menos 95% estavam abertas. O resto das lojas que estão fechadas é problema de inventário, ou problema de valor de aluguel. Mas nunca pelo problema de passagem de pessoas ou o movimento em si. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio revelou que, no ano passado, a quantidade de lojas abertas no Brasil superou a de fechadas. O número de estabelecimentos comerciais aumentou em 8.100. E, para 2019, a expectativa é ainda mais otimista. Mais 23.300 lojas. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com 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 A CIDADE NO BRASIL